E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Radatoriais, novamente, novamente, novamente com Ragnarok Eternal Love. E pessoal, olha só, hoje eu vou falar sobre como mudar o estilo de cabelo. Pessoal, ó, é o seguinte, quando você vai criar sua conta pela primeira vez, ou criar um personagem, obviamente, né? Só vai ter mais ou menos uns 5 cortes de cabelo e poucas cores, são poucas opções. Mas é claro, no jogo não tem só esses cortes de cabelo, olha só. Você pode liberar outros diversos cortes, mais de 10 cortes diferentes durante o jogo. Aonde? Através desse ícone aqui no mapa, ó. Tá cabele... Eu tô em cima do bicho, ó. Aqui, ó. Se tu for vendo seu mapa, vem aqui no ícone de uma tesoura, que seria uma barbearia, ou cabeleireiro, sei lá. Seria o barbershop. E pessoal, nela, vai ter, dependendo, é claro, suas missões, de cada um, você pode liberar mais estilos de penteado. Normalmente é só esse, 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 esse. Como a gente tá correndo? Não sei. Olha só, olha o estilo de cabelo do meu. O meu estilo de cabelo, ele é bem diferente, ele não tem nem nessa lista aqui, ó. Tá vendo? Não tá na lista. E aí, ó, eu só vou liberar ele aonde? Vou deixar aqui. Eu mudei esse aqui do meu cabelo? Tomara que não. Mas enfim, mudei meu cabelo. Oh no, eu não queria esse cabelo. Mas enfim, pergunta. Drac, mas só tem esses aí? Não. Pessoal, cada cidade tem um barbershop diferente. E aí, cada um, ele vai lidar o estilo de cabelo diferente. Aqui de exemplo, pra nós testarmos, eu vou pra Morroque, beleza? Vamos lá pra Morroque. Lá em Morroque, por exemplo, também tem um barbershop dele. Ou seja, vai ter uma barbearia com um estilo de cabelo diferente também, ó. Que fica bem aqui em cima, tá vendo? No mapa aqui, ó. Tá bem aqui. Então eu vou pra lá. Ando meu filho. Pronto, vou aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Nem distante. Cliquei. Vou dar penteado. Olha aqui, ó. Tem um nevasca. Mas por que eu tô pequeno? Ah, tá meio bugado o jogo. Mas enfim. Cliquei em nevasca. Aí, ó. Pra poder mudar, tem que custar 10k. Meu Deus, gastar 10k por besteira. Mas enfim, vamos lá. 10k. Pronto, é meu corto. Tá aí, pessoal. Então, pessoal. Beleza. Essa era a dica que eu queria passar pra vocês. Durante o jogo, em cada cidade, vai ter um estilo de cabelo diferente. Pra poder você adicionar seu personagem. Se você não gostou do estilo de personagem que você criou durante o jogo, não se preocupe. Você vai, ao passar do tempo, liberar mais corte em outras cidades, beleza? Então, tá aí. Qualquer dúvida, pergunte nos comentários. Se gostou do vídeo, clica em gostar aqui embaixo. E pra poder acompanhar mais vídeos como este, é só se inscrever também aí embaixo. Então, vejo você no próximo vídeo. Até a próxima. E falou! Se você gostou desse vídeo, clique em gostar aqui embaixo. Veja também outros vídeos semelhantes a este, aqui no cantinho direito da tela. Acompanhe nas redes sociais. E, é claro, inscreva-se no canal Drac Tutoriais. Vejo você na próxima. Até mais! Tchau! Tchau!